E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Tinha esqueci de colocar o microfone aqui. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, alojasombrada.com.br, conferir os nossos produtos, camisetas, moda feminina, moletom, boné, caneca, o nosso livro Assombrado, a história do canal e também do casal Assombrado. Livro muito 10, feito com muito carinho, com muito cuidado aqui para vocês. Cheio de fotos, QR Codes que te levam para vídeos exclusivos aqui do livro também. Capadura, fitinha para separar. Chique! E também a nossa caixa. Caixa mensal, uma assinatura que você vai receber todo mês uma caixa na sua casa. Com cada mês um tema diferente, com coisinhas, com itens dentro de acordo com aquele tema do mês. Tá? O primeiro, a primeira caixa de outubro com o tema Halloween. Certo? Não deixe de fazer assinatura. Tá bem legal. Você também pode adquirir de forma avulsa, mas aí é só aquela caixa. Você vai adquirir só aquela caixa, o valor é um pouquinho mais alto, mas aí não vai chegar todo mês uma caixa na sua casa, tá bom? Aí vai ser uma compra avulsa de um produto. E depois tem a assinatura. A assinatura você assina uma vez, mas todo mês cai ali no seu cartão o valor da caixa mais o valor do frete para a sua cidade, para o seu estado. E aí todo mês também você vai receber uma caixa na sua casa com coisinhas. Beleza? Então vamos ao relato de hoje, que é um relato longo. E é este, Madrasta do Mal. Ixi, é maledite então. Vamos ver. Ana, como vão vocês? Espero que saudáveis e em segurança. Sim. Já estive aqui, sob o pseudônimo de tal. E continuarei assim. É fulana. Apresentei a história vivenciada por mim. Ok. Ana, antes de tudo, quero te dizer que não poderia escolher melhor pessoa para compartilhar essa história de família, porque somente alguém com tamanha sensibilidade poderia interpretar de forma tão linda e humana como você faz. Ah, obrigada. Obrigada por isso. Eu que agradeço. Imagina. É uma felicidade voltar a compartilhar com vocês assombrados, especialmente esta história. A minha favorita. Não por narrar fatos bonitos, pelo contrário, mas por saber, ao final, que a mão de Deus ou de alguma energia superior sempre esteve presente na vida da minha mãe. Ana, os acontecimentos aqui narrados sempre me deixaram intrigada, curiosa, pois mesmo quando nos recusamos a acreditar no sobrenatural, muitas coisas impressionantes e sem explicação nos fazem questionar sobre essa realidade a qual vivemos. Pois bem, hoje venho contar uma história vivenciada por minha mãe. Usarei o mesmo pseudônimo. Os nomes estão trocados, tá? Então a mãe dela vai se chamar, acho que, Maria. É isso? Uma das histórias mais tristes e surreais contadas por ela. Bora lá? Senta, que é um relato grande. Pessoal, essa história precisa ser rapidamente contextualizada para que vocês entendam tudo o que contarei, bem como entendam a pouca fé da minha mãe no sobrenatural e, por consequência, entendam também a minha. Contextualizando, minha mãe é a única mulher de sete irmãos. Perdeu a mãe quando tinha entre 5 e 6 anos de idade, no parto, juntamente com o irmãozinho caçula, que não havia completado 24 horas de vida. Ambos partiram em casa, junto à família. Antigamente, os recursos em saúde eram mais escassos e os partos realizados em casa. As crianças de 3, 5, 6, minha mãe, por exemplo, 3 anos, 5, 6 anos, como minha mãe, 8, 14, 16, 18 anos, acompanharam. Acompanharam esse parto, toda essa situação, é isso? Ela sentiu muito a partida da mãe, o que lhe rendeu ainda muitos bloqueios emocionais, não só pela partida precoce, mas principalmente pelos abusos emocionais e psicológicos sofridos por ela após isso. Quando pequena, eram constantes as fugas de casa, para ir ao cemitério e implorar para que a sua mãe celeste viesse confortá-la em vão. Ela crê, e eu também, que se fosse possível uma comunicação com o lado de lá, sua mãe, um anjo, Deus ou qualquer ser que tivesse coração, teria intercedido. Ana gostaria da opinião dos que entendem sobre isso, afinal, Celeste, minha avó, ah, Celeste era o nome da avó, é isso, da mãe dela. Afinal, Celeste, minha avó, pode até ter sido um espírito que evoluiu rapidamente e por isso não regressou. Mas e um anjo da guarda, um ser de luz, o Espírito Santo, Nossa Senhora, sei lá, alguém? Acha que ninguém poderia ter auxiliado uma criança naquela situação? Ana, você é mãe, assim como eu. Sei que entende o que eu quero dizer sobre interceder ao apelo de um filho em sofrimento. Sinto em pensar que nenhuma resposta veio, nem naquele tempo, nem nos dias de hoje. É, eu também não sei responder isso, porque a gente vê tantas histórias, né, que Ah, eu rezei, de repente eu vi uma luz ou tal coisa aconteceu, eu sonhei com algo, ela veio e me falou E de repente ela chama, clama, pede, chama e só um silêncio, ninguém, nada. Não sei, realmente eu não sei qual seria e nem, mas tudo tem um propósito, em tudo há um mistério e talvez um dia isso seja explanado. Bom, continuando, ela que escreveu aqui, bom, continuando. Após a partida de sua mãe, rapidamente a madrasta já se apossou do posto de mãe da família. Há especulações de que ela já existia na vida do meu avô bem antes disso. Fato confirmado posteriormente por dois médiums ao longo do relato. Muitas atrocidades foram cometidas pela madrasta, que chamarei aqui de má, ao longo da infância das crianças. Desde mandar destelhar o cômodo que o segundo mais velho morava em um dia de chuva para ficar com o espaço até negar remédio para minha mãe que sofria de asma. Ela precisava trabalhar aos seis anos de idade para comprar o remédio, se precisasse. O dinheiro tinha que esconder, senão a madrasta tomava. Má também... O maledite, né? Má também orientava a minha mãe, que tinha entre cinco a seis anos, a fazer simpatias. Ir a chiqueiros chamar pela mãe dela. O quê? Rezar vinte terços para salvar a alma de sua mãe. Dizia que ela estava no purgatório e a fazia crer que ela não via a mãe porque ela não rezava o suficiente. Ana, naquela época era comum crianças de família humilde trabalharem. E a minha mãe, juntamente com os irmãos mais velhos, iam catar ferro em meio às escórias, aos rejeitos, para vender e conseguir alguma renda. Atividade comum no interior de Minas Gerais. O mais novo, com quase quatro anos, às vezes os acompanhavam também. Meu avô? Omisso, inerte, hipnotizado. Para você ter uma ideia, viu o segundo filho mais velho, com cerca de dezesseis anos, recolhendo seus próprios pertences debaixo da chuva, encharcados, aos prantos, e não o acolheu. Olhou tudo pelo lado de dentro da casa, enquanto o coitado chorava lá fora. Má, realmente queria aquele cômodo, um quarto nos fundos, separado da casa. Viu minha mãe, o meu avô, viu a minha mãe com crises severas de falta de ar, recebendo da Má, recomendações de chazinhos que ela mesma fazia, é isso? E simpatias, e não intercedeu. Ele simplesmente não reagia. Ah, chazinho que ele mesmo fazia para a filha, mas não dava o remédio da asma, e nunca intercedeu. Ele simplesmente não reagia. Eu não sei se ele era um mau pai, ou se ele estava enfeitiçado, mas ele era inerte, agia anestesiado. Nota, a personalidade de Má, ela era vaidosa, extrovertida, comunicativa e muito benevolente. Sim, benevolente. Não recusava ajudar quem quer que fosse, de prato de comida a amarração. Desfazia casamentos, era parteira e também fazedora de anjos. Para quem não sabe, ela ajudava a abortar crianças. Má, antes de ocupar o posto de senhora da casa, na casa do meu avô, trabalhava nas noites, vendendo serviços aos homens da cidade. Entende? Sim, entendo. Sua profissão era conhecida como mulher de vida fácil. O que entre nós, Ana, eu não acho que seja nada fácil. Fácil é julgar, não é? É. Má tinha mediunidade muito desenvolvida, e segundo ela, sempre recebia visita de seus guias, os quais a auxiliavam nos trabalhos espirituais, realizados para o bem e para o mal. Os guias a chamavam de cavalo, segundo memória da minha mãe, que testemunhou em sua adolescência vários episódios de incorporação. Ana, somado a esse fato, há outros que aqui narrarei, ao caráter flexível de Má na realização de trabalhos espirituais, corroboram com a teoria de que sim, ela já estava espreita, antes mesmo da partida da minha avó celeste. Conhecendo os fatos, vamos agora ao relato. E agora é a minha mãe quem vai narrar. Então agora é a mãe dela contando. Me casei aos 16 anos, meu esposo com 23. Morávamos numa cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais. Como sabem, em Minas, ainda nos dias de hoje, são comuns os serviços de benzedeiras e benzedores. Alguns deles se tornaram verdadeiras lendas pela força e reputação que alcançaram. E seu João é uma dessas lendas. Profundamente respeitado por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-lo. Cientes da reputação que todos já conheciam, nos organizamos, Roberto, meu esposo, Cláudia, minha cunhada e eu, para uma visita ao seu Jão. Era final de 1980, começo de 81. Há pouco tempo casada, então com cerca de 17 anos, estava gestante do primeiro filho, Mateus. Guarde essa informação. Fui incrédula e um tanto debochada. Apenas de companhia, afinal eu não dava a mínima, eu não acreditava. Fomos a conversar pelo longo caminho, traçado de carro, a cidade vizinha, até a pequena e simples casa em que morava. Eu nunca o tinha visto, não tinha qualquer ideia sobre sua fisionomia. Apenas acompanhava minha cunhada, enquanto fazia piadas do tipo Se é tão poderoso assim, que tal falar o número da loto? A casa estava cheia, muita gente à espera, nos arredores, na pequena cozinha, pelo quintal. Ana, quem é mineiro sabe bem. Em Minas, dificilmente visitas são recebidas nas salas. Não diferente, lá as pessoas eram tratadas como de casa, como com direito a um cafezinho e às vezes uma brum, um biscoito. Ah, eu sei como é. Lá estávamos nós, esperando na cozinha, com sua esposa e mais algumas pessoas, quando chegou à porta um senhor, bem vestido, de terno branco e chapéu. Ele me encarava, e eu pensei, gente, quem será esse? Enquanto me olhava fixamente, ele tirou o chapéu, colocando as mãos atrás do corpo. Eu fiquei sem graça, afinal ele me encarava de uma forma desconcertante, me deixando ao mesmo tempo incomodada e preocupada com a reação do Roberto, é claro. Logo que os demais perceberam-no ali na porta, já foram logo se levantando e cumprimentando. Bom dia, seu Jão! Abraçando-o e tudo mais. Naquele momento, com um misto de receio, sem graceza, pelas piadinhas, né, medo, me retirei da cozinha imediatamente. Quem deve teme, né? Fui aguardar no carro até que Cláudia passasse pela consulta. Roberto e Cláudia não perceberam a situação desconfortável. Pois bem, após a consulta de Cláudia, eu, ansiosa para ir embora, fui chamada pelo seu Jão. Sem graça e sem entender por que ele estava me chamando, eu fui. Ele pegou na minha mão, observando a palma da mão, e disse É, você sofreu muito, né, minha filha? Continuava a me olhar e nada mais disse. Foi isso, Ana. E só. E eu pensei, uai, como uma boa menina que sou, né? É, tá, é isso. E após isso, chamou Roberto. Conversaram alguns minutos e logo fomos embora. Guarde esse fato. No caminho de volta, Roberto me disse o que Jão havia recomendado. Que eu não ficasse em casa quando fosse a hora do bebê nascer. Porque eu teria o mesmo fim da minha mãe. Com as mesmas complicações do parto. Nessa época, eu devia estar com sete meses de gestação. Pelos motivos já relatados, eu não dei crédito. Afinal, tudo parecia uma bobagem e eu não acreditava nessas coisas. Jão não conhecia minha mãe. Nós nem conversamos, Ana. Roberto também ficou surpreso. Não havia falado nada sobre mim. O que Roberto não me contou foi o seguinte. Jão disse a Roberto que no momento certo ele receberia um sinal. E que ao receber, devia imediatamente me tirar de onde eu estava. Me levar para o hospital. Porque eu teria complicações. E que o que matou a minha mãe também me mataria. Foi só. Março de 1981. Em casa, sozinha, já com os meus nove meses de gestação. Já perdendo um pouco de líquido e pronta para a chegada do Matheus. Recebi a visita do meu pai e da Má. Para uma visita de cortesia. Afinal, eu estava quase para dar à luz. Má se ofereceu para fazer uma oração. Para que eu tivesse uma boa hora. Guarde essa informação também. Meu pai ficou na sala enquanto ela me orientou que fôssemos para o quarto. Onde eu me deitasse na cama e seguisse suas instruções. Fez um chá. Me deu para que eu tomasse três goles. E três vezes o jogasse sobre a barriga. O fiz. Afinal, eu não via maldade em uma oração. Má, como eu disse, era muito prestativa. Ela havia alcançado um pouco de barbante, uma tesoura e uma peça íntima minha. Andava pelo quarto falando coisas que eu não conseguia entender. E dando voltas na minha cabeça. Não. E dando voltas na minha peça íntima. Como se quisesse fazer uma corda, sabe? Segurava com as duas mãos. E foi fazendo movimentos para que a peça se enrolasse em si mesma. Ah, sim. Nesse momento, Roberto entrou em casa, desesperado, absolutamente rude. Jogou as coisas que ela estava fazendo no chão. A simpatia para o bom parto. Dizendo que estávamos de saída. Eu não entendi o porquê de tanta grosseria. Meu pai, chateado e de poucas palavras, se levantou e convidou a má para eles irem embora. Porém, eu tinha 17 anos, Ana. Pedi que ela me acompanhasse ao hospital. Ela, um tanto magoada, né? Mas foi comigo. Roberto estava rude. A tratou com muita rispidez. Ele trabalhava a uma distância considerável de onde morávamos. E não costumava estar em casa aquela hora. E nós não tínhamos carro. Depois de um tempo, ele me explicou que sentiu um mal-estar. E uma vontade urgente de ir para casa. Que veio pelos fundos. Um terreno de difícil acesso. Que o permitia economizar pelo menos uns 10 minutos de caminhada. Que se surpreendeu ao encontrar aquela cena. A má em casa. Fazendo sabe-se lá o quê. Referindo-se à simpatia para o bom parto, sabe? Mas que ele só sentiu que precisava ir para casa. Fomos para o hospital. E as complicações começaram. Pressão nas alturas. Perdendo líquido, fui encaminhada para uma cesárea de emergência. Dois dias na UTI. E acordei sem saber o que estava acontecendo. Onde eu estava. Se o bebê tinha nascido. Tive momentos de delírio e lucidez. Mas não me recordo de muita coisa. A pressão estava a 20. Mateus nasceu em 25 de março. E o meu diagnóstico, pré-eclâmpsia. Ana, se não fosse a assistência médica. Disponibilizada de forma imediata. Nem eu, nem o Mateus teríamos sobrevivido. Assim como Celeste, minha mãe e meu irmão. Minha pressão após o parto, que chegou a 20. Nunca mais voltou ao normal. Eu não sei explicar, mas certamente as orientações daquele senhor salvaram a nossa vida. Mateus não teve outras complicações. Nasceu na cidade de Divino. Um garotão de 51 centímetros. Eu também nasci com 51 centímetros. Passaram-se os anos até que todo o mistério do seu Jão e suas orientações fossem esclarecidas. Pelo seu Zé, o outro benzedor. Aproximadamente dois anos depois, Roberto e eu fomos visitar outro benzedor. Também conhecido pela sua assertividade. Cujo lema era, se não quiser saber a verdade, não entre. Não tenho conhecimento se os dois benzedores se conheciam. Mas acredito que não. Visto que eram de localidades diferentes. Famosos por seus dons curativos, fomos acompanhar a prima de Roberto, convertida por uma doença misteriosa, misteriosa na época, que estava petrificando todo o seu corpo. Novamente ao conversar com o seu Zé, as palavras dele foram. É, você quase foi, né? Como assim? Eu disse. Sua mãezinha, sua mamãezinha quase te matou. E eu disse, minha mãe? Minha mãe já partiu faz tempo. Ah, porque ela estava achando que ele estava errando. Minha mãe? Minha mãe já partiu faz tempo. Tipo, você errou. E aí ele deu uma ris... Ah, ele acho que deu uma risadinha, sei lá. E ele disse, a outra, a madrasta, acho, né? Ele falou, a outra. E continuou. Ela ia fazer contigo o mesmo que fez com a sua mãe. Se não fosse no parto, seria de outro jeito. E ela continuará tentando. Filha da mãe, foi ela que fez com a mãe dela. Zé pediu que eu escrevesse o nome dela em um livro de capa preta, dizendo que ela, má, já sabia que eu estava ali. Dizendo que a má, já sabia que eu estava ali. Como? O Zé pediu que eu escrevesse o nome dela em um livro de capa preta, dizendo que a má, já sabia que eu estava ali. Bom, não entendi, mas... Eu me recusei. Ele disse que seria para minha proteção, já que ela sabia que eu já sabia de tudo. Mesmo assim, eu me recusei. Então, ele mesmo escreveu no papel, entre parênteses, a palavra pig. Eu... Eu ri. E ele disse, você não acredita, né? E eu disse, eu acredito em Deus. Ah... E aí, ele disse, se você quiser denunciar, colocamos ela na cadeia por assassinato e tentativa de assassinato. Percebe, Ana? Ele não disse apenas tentativa. Ele falou de um fato consumado. Por assassinato e tentativa de assassinato. Intrigada, eu continuei. Como assim? Não temos provas contra ela. E ele disse, eu faço ela falar. Aqui no nosso meio, ela é conhecida por pig. Ela faz o que ela quiser. Eu sei que você está indo para lá. Te darei o sinal do que estou falando. E aí, o véio... Ah, o véio não... Ah, não. E aí, veio o fato mais impressionante. O seu Zé narrou detalhadamente todo o ocorrido no dia do nascimento do Mateus. O qual contei no início da história, lembra? Do chá, da oração que ela fez, da calcinha enrolada em casa. Ele disse assim, Tinha três peças no seu quarto no dia que você passou mal. No meu quarto tinha uma penteadeira, um guarda-roupas e uma cama. Fato. E ele continuou falando. Em uma peça tinha uma tesoura e um cordão. Você, deitada na cama. À frente, um guarda-roupa. Com a sua peça íntima, Pig deu voltas com a peça na mão. Dizendo palavras que você não conseguia ouvir. Ela dizia ser uma reza para Nossa Senhora do Parto. Te deu um pouco de chá para tomar e banhar sua barriga. E você fez. Nesse momento, Roberto chegou. Providência divina. Não era para ele estar em casa aquela hora. Ele te levou para a cidade de Divino. E chegando no hospital, o médico lhe falou que não era para se assustar. Mas a sua pressão estava acima dos vinte. E que seria encaminhada para uma cesárea de emergência. O seu Zé narrou com todos os detalhes algo que só eu e ela sabíamos. Ana, essa história foi narrada detalhadamente por ele. Um senhor que eu não conhecia. Com quem eu nunca tive qualquer tipo de contato. Essa cena do chá, da peça íntima, da oração. Foi vivenciada por mim e por ela apenas. Ninguém mais estava com a gente. Não havia contado a ninguém. Porque até então, não via relevância nisso. Não sabia que aquilo, na verdade, era uma tentativa de amarrar o meu parto. Foi o que disse o senhor Zé. Após tantas revelações, eu assustada e confusa, fui com o Roberto para a cidade. Até a casa de Má e de meu pai. Confesso que estava morrendo de medo do tal sinal. Não acredito em muita coisa, sabe? Mas ainda assim, tudo parecia maluco demais. Em certo momento, estávamos na cozinha, apenas nós duas. E percebi que Má começou a dar pequenas bufadas, sabe? Assim como faz um boi brabo. Ela não falava nada, só grunhia, de cabeça baixa, sei lá. E lá estava ela, incorporada. Como tantas outras vezes, apenas cheguei ao seu ouvido e disse. Seu anjo da guarda te chama pelo nome. Era assim que eu falava com ela, quando ela incorporava, sabe? Sempre funcionava. E funcionou. Graças a Deus, foi só aquilo. Umas bufadas, cabeça baixa e o corpo curvado. Mas depois daquilo, senti que eles se afastaram. Como se estivesse com raiva de mim. Tipo, o pai e a madrasta, é isso? E essa é a história, Ana. Ou a versão resumida dela. Eu não sei como o seu Zé pôde revelar tantos detalhes dessa história. Porém, todas, todas as palavras ditas pelo seu Jão foram reforçadas pelo seu Zé. Eu não sei explicar de forma racional esses acontecimentos. Bom, beleza. Agora é a moça, a filha dela. A moça que nos mandou o e-mail. Ana, eu tentei resumir, mas alguns detalhes foram necessários. Muitas atrocidades foram cometidas pela Má. E não foram contadas aqui. Má partiu quando eu tinha cerca de 5 anos. Vítima de uma doença muito cruel. Que se alastrou pelo corpo todo dela. Pagando em vida, talvez? O fato é que, apesar de ser mimada por ela ao extremo, ela realmente tentava, sabe? Mas eu tinha verdadeira aversão a ela. Consegue explicar? Uma criança não gostar da avó de jeito nenhum? Por mais que ela tentasse me mimar, não gostava dela. Hoje, minha mãe evita falar no assunto. Após muita insistência, consegui extrair a parte essencial dessa história. Foram cerca de 10 anos de muito sofrimento. Até os 16, quando minha mãe se casou. Não entendo a seletividade das manifestações espirituais. Gostaria de entender muita coisa. Especialmente o fato de que nenhuma das vezes, ao ser chamada, houve manifestação ou materialização da minha avó. Nem de nenhum ser espiritual que viesse em auxílio de uma criança sendo torturada. Por quê? Consegue explicar? Alguém aí consegue? Então, se alguém souber ou tiver uma explicação, deixa aqui nos comentários, tá? Bom, é isso, gente. Uma história longa, um tanto triste, mas ao final de muita superação. Hoje, temos uma família linda, unida, que se protege e se apoia. Matheus tem uma menina linda, de 4 anos, a Luz. Eu tenho uma de 1 ano e 3 meses, a Ventania. Já deve imaginar o porquê do apelido, né? Contrariando todas as expectativas, Maria conseguiu. Ela tem um lar sólido e é o nosso alicerce. Não falamos sobre afeto abertamente, mas ela sabe o tamanho do amor que temos por ela. E se Deus existe? Acho que sim. Porque a resposta às orações de criança vieram em forma de um amor imensurável, de nós por ela e dela por nós. Minha pequena Ventania é apaixonada pela vovó. Luz é só amores também. Eu, Ana, não sei descrever. Às vezes sinto como se fosse eu, a própria encarnação de Celeste e minha avó. Eu não sei se acredito nisso ou não. Tamanho amor e instinto de proteção que tenho para com a minha mãe. Se tem alguém que merece ser feliz é a minha mãe, Maria. E quanto a Má, sabe Deus onde está agora? Sofreu muito em sua partida, com uma doença que lhe consumiu por dentro, órgão por órgão. Começando pelo útero. Ironia? Os demais irmãos da minha mãe também resistiram às maldades de Má. Construíram família, foram, alguns já partiram, e são felizes. Foram felizes e são felizes, né? Foram porque alguns já partiram. Muito obrigada, Ana, por tratar esse assunto com tanta sensibilidade e seriedade. Eu volto. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Obrigada a sua mãe também por compartilhar essa história com a gente. Filha da... Gente, não é o primeiro relato que eu vejo de mulher que faz isso, sabe? Fazedora de anjos. Ou é um outro... Não sei se vocês vão lembrar que a mulher também começou... Teve um problema no útero. Ela... Ai, gente, não sei. Não sei. Mas sei que... Ai... Você carrega... Você leva um karma aí... Para essa e para outra vida ferrado. Gente, para que ela queria fazer isso? Ela fez isso com a mãe... Com a... Com a avó da moça do relato. Com a mãe, né? Com a avó. Gente do céu. Que praga. Faz saber onde está agora, né? É maledite. Essa aqui é maledite. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Se tiverem algo a acrescentar... Quiser colocar aqui nos comentários... Como ela... Até tentar explanar a dúvida que ela tem aqui... Se alguém que entende mais possa explicar... Deixa nos comentários. Mas sempre com muito respeito. Me conta. Gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.